Caraca galerinha, vocês não estão vendo o que eu tô assistindo, eu tô assistindo Jason. Nossa, Jason é muito acertado galera, que fica com aquela serra elétrica, com aquela paga, que tava passando Jason, que é daquele bicho. Cês sabem, é muito básico, que fica com aquela serra, que fica com aquela paga, com aquele machado. Ai que medo galera, nunca pode assistir, que é sexta-feira 13. Já é o acabamento, e quando chega o dia de sexta-feira 13, aí aparece com aquela pessoa. Ai mas antes, eu vou, eu vou gravar, eu acho que eu vou, acho que já acabou o filme. Ai beleza, shhh, eu ouvi o barulho. Ah não, por acaso eu vou botar com a geladura. Por acaso eu nem vou levar o barulho, vai que só me botar outra vez. Que na última vez eu e Gabriel fomos falando do chaves.exe. Ou chaves.exe. Ou chaves.exe. Como vocês preferem chamar. Não, vocês preferem chamar de chaves.exe, né? Que é melhor, o .exe. Mas pode ter xe, xe ou alguma coisa, tipo não, eu gosto não, eu gosto só de .exe mesmo Então galera, se vocês querem que eu prefiro chamar os personagens .exe, .exe, deixa aqui nos comentários, ok? Então, é isso, bora entrar nesse portal que eu não sei qual mundo que pode levar, se eu tava assistindo inteiro Então bora entrar! Onde que eu to? Que lugar estranho! Sangue! Tem muito sangue ali! Ah não, de novo não! De novo não! Eu não acredito que tem outro mapa de terror, cara, eu não acredito que tem outro mapa de terror Mas tem sangue pra outro caminho, acho que nem vou encontrar o portal O portal deve tá por ali ou pra cá, mas eu não tô vendo nenhum portal Tá Tá O portal não tá bem ali, nem ali, nem ali Eu acho que, acho que eu tenho que achar uma bússola É, se desse tempo tá uma bússola Deixar um like Deixar um like, compartilhar com os amigos E sempre Ficar acompanhando os vídeos Tem 5 5 não Tem 10 a 10 vídeos por dia Entenderam? Né? Né gente? É muito importante vocês se inscreverem no canal Entenderam? E só achamos um portal E... E... E tá no link Tá... Tá no... Tá no... No... Aqui na descrição do... Tá na descrição do mapa Tá no card também Isso É isso mesmo, galera É Todos os portais vão ter um mapa Na descrição Então acompanhe 5 vídeos Então vamos lá Vamos indo Gente, vamos lá Ai, já tá ficando escuro Não tô parando ainda não Mas deixa eu pegar Porção de visão autônoma Que aí não consigo chegar nada Beleza? Ok Tá Tá Olha os dois porções aqui Ok Tá Dá Pelo uma... Uma cabana ali Deixa eu ir.. Deixa eu assistir de sangue Peraí... Tá apontando pra... Tem tela de direção Oi! Só uma vez que eu joguei um choco Quer dizer, não Lembra uma vez que eu assisti um filme? Primeiro aparecido com esse mapa Que era do Jason Ah, não, não acredito que ele está no mundo de Jason Gente, não é impossível Eu já vi esse filme que vocês Já ouviram Que eu falei, eu não gosto muito desse filme, não Tô com muito medo, cara Tô com muito medo Ai, meu Deus Eu não tô gostando dessa vida Da próxima vez que vai apertar, eu não vou entrar Não vou entrar Ah, mas o que importa, né Os potentes querem a gente Isso que importa Tá Mas o Jason não vai aparecer, galera Eu tenho certeza Ai, meu Deus, o Jason, o Jason, galera O Jason, o Jason O Jason Bebe, bebe, bebe Ah, o Jason É uma coisa elétrica Bebe, bebe, bebe Ai, caraca Corre Corre do Jason, galera Corre do Jason Que ele tá com uma serra elétrica Querendo me matar com a serra elétrica Bebe, 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 bebe Sai daqui, Jason Eu não quero você não, seu bicho feioso Bebe, 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 bebe Galerinha Galerinha, acho que foi uma péssima ideia de entrar no portal do Jason Bebe, bebe, bebe Acho que eu quase acabo Portal Portal tá na água Acho que tem um portal Ai, é um portal Eu vou matar o Jason Toma Ai, acho que ele cai Acho que ele cai Hoje tá na hora de eu ir embora Mas antes, galera Já vai Deixa o seu like Meta do Z like Quer dizer Meta de 30 like Não esquece de comentar aí Hashtag Dismo Pra ganhar aquele coraçãozinho Mas Dismo dá ser elétrica E deixa o comentário aí E se esse vídeo bater 10 30 likes Eu vou botar aqui com mais portal Então bora lá, galera No dos péssima Música 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 Música